Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e olha só quantos Seiko 5 Sports aqui no único vídeo. Sim, é o Seiko 5 Sports SRPD. Temos algumas variações aqui, 73, 71. É muito bacana de verdade você poder reunir esses belos relógios. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar, falar do maquinário, que resume-se iguais a todos eles, apenas para diferenciar aqui, gente. Olha só o mostrador fazendo um tom verde. Deixa eu aproximar aqui, né? Olha aí que bacana que é. Muito bonito que é esse relógio. Calibre 4R36, aqui a posição da coroa em 4 olhos. Já vamos falar a respeito desse modelo. Muito bacana, aqui tem um adesivo protegido por enquanto, o case back. Só que o mais que chama detalhe nesse modelo é a pulseira. Essa pulseira você inclusive pode regular. Você levanta por aqui, puxa. Daí você pode botar mais para trás ou mais para frente. E depois você fecha aqui, assim, desta forma. Aqui. E tem aqui a sua pulseira assinada, Seiko. Muito bonito que é esse relógio. Você está gostando desse vídeo? Já deixa o teu like. Já se prepara. Já comente aí. Você tem Seiko? Qual o calibre do seu Seiko? Você sabe a história do calibre 4R36? Qual foi o calibre que foi substituído? Que ele substituiu? Então você pode aí fazer vários comentários conosco. Lembrando que ele também tem bezel unidirecional, está certo? Sentido anti-horário. Com 120 cliques que você pode fazer uma ferição aqui bem bacana, está certo? Para fazer. Lembrando que esse relógio, ele é automático e também tem movimento a corda. Esse aqui é o verde. Esse aqui já é com um tom preto ali, gente. Que bacana. Muito lindo, né? Ele tem um mostrador multidimensional. Se você puder olhar aí, olha só que bacana que é esse modelo. Já vou falar já já das dimensões do relógio também para você. Olha esse azul aqui. Olha aí, olha. Eu tinha um azul desse aqui, inclusive o meu era JDM. Um excelente relógio. Olha aí, bacana. Certo? Bonito demais, não é verdade, gente? Então, todo mundo sabe que a Seiko é uma marca consagrada de relógios, que vale realmente a pena você conferir e estar conosco. O calibre desse relógio é o calibre 4R36 no movimento automático, também com capacidade de corda manual. Tem uma autonomia de até 41 horas de marcha. O vidro do relógio é em Harlex. Ele também tem Lume Bright nos ponteiros e nos indicadores das horas. Resistência à água em 10 atm ou 100 metros. Dá para garantir aí a sua estanqueidade e com funcionalidade e qualidade que só a Seiko pode entregar para você. Ele tem uma espessura de 13.4 milímetros, um diâmetro de 42 milímetros e um comprimento de 46. Muito bacana que é esse relógio. O detalhe do peso, 142 gramas. Lembrando, o bisel é rotativo, unidirecional, fundo de caixa aqui também rosqueado e transparente. Aqui tem um adesivo, tá, gente? Por isso que a gente está arranhando assim, mas é só um adesivo que tem aqui em cima. Esse aqui também é rosqueado, o fundo do relógio. E também tem a coroa aqui, ó, em 4 horas, tá certo? E você pode acionar, inclusive com a opção Hand Check. Você puxa, ele trava o ponteiro dos segundos. Então, meus amigos, você gostou desse relógio? Já deixa o teu like. Já faz aí uma conversa com o nosso amigo David Mó. David, eu gostei do verde. E você gostou do preto? O outro ali, nosso amigo ali de São Paulo, gostou do azul. Não tem importância. Faz contato aqui com a nave mãe, com o nosso amigo David Mó. Com certeza fazendo aí excelentes negócios com os belíssimos Seikos aqui do canal Moro Watches. Moro Watches é assim, sempre apresentando qualidade e quantidade de modelos. Forte abraço!